Muito colocado da Superbike Escola, Rodrigo Simon, tá feliz com essa colocação, te ajuda no campeonato, como é que foi a corrida? Olha, não deu muito tempo, porque foi um acidente, né, então não deu pra fazer muita coisa, mas pelo acidente já valeu a pena, tá todo mundo inteiro, parece que o menino tá bem, né, deu pra se preocupar um pouco, mas tá tudo bem, bora continuar aí. E o que você achou do seu desempenho nesse fim de semana? Equipe aqui toda apoiando, como é que tá esse trabalho de vocês? Não, consegui baixar os tempos, né, no dois segundos e meio, final de semana, só que não deu, eu tentei segurar pro final da corrida, né, pra tentar chegar mais, só que acabou antes, então, mas foi bom, final de semana foi legal, ninguém se machucou muito, assim, eu espero, mas tá tudo bem. Terceiro colocado da Superbike Escola, Agnaldo Schmitz, tá vindo muito bem no campeonato, como é que foi esse seu fim de semana, o que você tá achando da temporada? Esse final de semana deu tudo certo, impossível dar melhor, o pessoal da equipe aceitou a suspensão de uma forma espetacular, bati meu recorde pessoal no qualifying, agora já me falaram que eu fiz um 4-8, tô muito feliz. E o importante é tá colocando a moto e tem 5 motos mais rápidas aqui, pra mim é isso o mais importante. Da última vez, esqueci de agradecer a SS Amortecedores, agora tô com a parceria nova com a 2MT Macacões e também com a Academia Wardin, valeu? Tiago Crespo, segundo colocado na Superbike Escola, Tiago, o que você tá achando da categoria e o que você tá achando do seu desempenho, né, você tá participando desde a primeira etapa, tá sentindo que tá evoluindo, como é que é? Então, desde a primeira etapa, na primeira etapa eu peguei quarto colocado, não só eu, mas como a categoria inteira tá evoluindo muito, nas últimas duas etapas eu não consegui me colocar bem, mas nessa agora houve uma evolução muito boa, consegui evoluir, a moto evoluiu, então o trabalho na equipe tá excelente, graças a Deus, só tenho a agradecer à equipe, a Deus e a quem tá comigo aqui. Campeão da Superbike Escola, Rodrigo Tamani, segunda vitória consecutiva, Rodrigo, o que você tá achando dessa temporada e o que você achou dessa sua corrida? É, o nível tá crescendo bastante de todos os pilotos, isso puxa a gente pra frente e faz a gente dar o nosso melhor, né, então eu fiz os treinos, melhorei o tempo dos treinos da etapa passada, não peguei a pole e saí em segundo e novamente não larguei bem, igual todas as etapas tá acontecendo, mas fui devagar com muito esforço e determinação, fui buscando, buscando e aí cheguei primeiro na minha categoria, né, foi fantástico. Obrigado a equipe, obrigado a Geoag, obrigado a equipe Pitico Race Team, né, por todo o apoio que a gente tem dado pra gente, então muito contente com mais essa vitória.